E aí, tudo bem com vocês? Então, a prova está aqui na nossa sala para mais uma atividade. Então, vamos pegar o nosso livro, Cores do Mundo. Cores do Mundo. E você lembra a última atividade que a gente estudou no livro Cores do Mundo? Qual foi a nossa última atividade? Foi uma mágica, não é? Muito bem. Então, hoje, galerinha, a prova vai falar mais uma história onde vai acontecer uma mágica, para depois a gente fazer a nossa missão. Então, começamos a abrir o nosso livro lá na página 41. Quatro e um rumo. Vamos deixar do ladinho primeiro. Então, a história vai ser assim. Era uma vez uma menina chamada Clara. Ela gostava muito da cor amarela. Tudo que ela via era amarelo. Amarelo igual ao sol, amarelo igual à girafa. Então, tudo que a Clara ia pintar, para ela, era tudo amarelo. Ela pintava tudo. As casas amarelas, a flor amarela. Tudo era amarelo. E do outro lado, morava um menino. E esse menino chamava Pedro. Pedro já era tudo azul. Era roupa azul. Era casa azul. Tudo que Pedro ia fazer era a cor azul. Tudo ele via azul. Tudo ele via azul. E os dois viviam um para cada lado. Nunca os dois tinham se encontrado. Quando, de repente, a Clara construiu uma estrada. Pedro e Pedro e Clara se encontraram. E sabe o que aconteceu? Os dois construíram juntos uma nova cor. E vocês lembram qual foi essa cor que os dois juntos construíram? Então, eles resolveram fazer assim. Uma gotinha azul. Uma gotinha azul. E uma gotinha amarela. E ela foi virando. O que aconteceu com a gotinha? Foi ficando no verde. Depois, eles colocaram uma azul. Uma gotinha azul. E duas gotinhas amarelas. Duas gotinhas amarelas. E se misturaram. 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 E foi se tornando vários tons de verdes. Isso mesmo, galerinha. Então, o que vocês vão fazer em casa? Na página 41, vocês vão misturar a cor azul e a cor amarela para descobrir novos tons da cor verde. Verde. Isso mesmo. Então, aqui nós vamos colocar uma gotinha azul e três gotinhas amarelas. Uma gotinha azul e quatro gotinhas amarelas. E depois, não esqueçam de compartilhar com a profe, para a profe ver como ficou. E assim, eles ficaram muito felizes juntos. Então, galerinha, não esqueçam de tirar foto. Um beijão no seu coração e até amanhã. Tchau. Tchau.